Enfim... Não... Enfim, o que a gente vai fazer hoje... Tem que ir atrás dessa pessoa aqui. Gente, pra quem não sabe que jogo é esse, o jogo se chama V-Rising. Se você está exclamando, é um jogo 2. Ele é um RPG de vampiro misturado com Minecraft. Esse é o maior exemplo que eu posso dar. Eu já estou com umas 40 horas de jogo. Já tem bastante coisa lá no canal de VODLIVES da Ryu que vocês quiserem ir lá olhar. A gente, como vocês podem ver, isso aqui são bosses. A gente já está bem adiantado no jogo. Eu não entendo isso. Eu vejo a sua stream porque eu gosto de ver jogar. Mas as pessoas, elas entram na live por causa do jogo, amiga. A maioria das pessoas, elas não se importam com... Tipo, elas querem me ver jogando LoL. Elas não querem me ver jogando qualquer coisa, entendeu? A stream não funciona assim. Você fica famoso em um jogo, seu público é daquele jogo. É normal. Assim, eu não estou reclamando das pessoas que fizeram isso e saíram. Não, só... Só falei que não dá para voltar para o LoL por causa disso. Não, calma. Não deu as 20 horas ainda. Até porque eu também não quero mais jogar LoL. Eu já joguei já. Joguei quase 5 horas. Então... É isso, tipo... É isso. O que eu ia fazer? Não lembro. Ah, tem que... Lembrei. Tem que matar essa menina aqui. Para pegar isso aqui. Porque, tipo... Precisa disso para pegar as armas novas. Porque só tem o machado. Ó. Precisa achar essas armas novas aqui. E não tem a foice, né? Que é o que eu quero. Aí não tem o que fazer. Tem algum lugar que tem isso? Esse papel? Esquema. Eu acho que eu vou farmar isso aqui lá, hein? Vou dar uma farmada lá. Estou logando, tá? Você já fez o seu set? Espera aí. A durabilidade disso aqui vai, ó. Começar a cair. Tem... Tem um negócio para consertar? Tem comidação no boneco? Tem. Tem. Opa. Tem, tá aqui. Não fez, né? É, você tem que fazer para ir matar o boss lá. Como é que faz esse couro aqui? Ah, precisa disso, né? O foda é que se eu for lá... Eu vou apanhar dos bichos. E o meu set vai ficar mais coisado, né? Deixa eu ir logo. Cara, esse jogo é exclamação jogo 2. Não, Rodrigo. Não dá. Você tem o set antigo? Nem lembro o que eu fiz com aquele set lá, não. Sei, não? Espera aí. Era ali? Ah, e aqui também tem. Vamos pegar uns esquemas. Vou pegar uns esquemas. Tem alguém vindo ali do outro lado. Deixa eu entrar aqui logo. Ah, é ela mesma se explodindo. Gostou? E eu pegando fogo. Ah, é ela mesma se... Ai, o Ronaldo mandou um áudio. Espera aí. Ah, ele falou que ele não tá em casa. quando ele chegar em joga. Quando ele chegar em joga. Veste ele e vai lá. Mas eu não sei onde é que tá o outro set. Eu não sei. E os bichos aqui são level alto também. E os bichos aqui são level alto também. Usa a skill, sua idiota. Olha, 69 Deixa eu me curar Tá foda Tô pegando As joias de ouro também A gente precisava disso pra fazer alguma outra coisa Eu só não lembro o que que era Vou roubar tudo Você precisava deixar lá pro seu colar Não, mas era outra coisa também Eu só não sei o que que era Ai Ai, aqui é o que tem uns porquinho Aqui é outra coisa na base Também que precisava Agora, o que? Então, você vai fazendo o seu set aí Kleber Porque eu quero fazer pelo menos uns dois bosses Porque senão eu não vou terminar esse jogo nunca Terminar assim, né? Pegar a Peppa Não dá pra levar ela pra casa Então, ó Óleo Meu Deus Óleo eu peguei Eu pego matando o mob Ó, eu tenho um oito aqui Meu Deus Nossa, porque essa pessoa tá brilhada Gente, o que que tá acontecendo ali? Não, eu não vou vir aqui não Ó, eu tenho um oito E foi só matando aqui a galera Não é só pescando que vem isso aí Boa noite Boa noite Meu Deus Meu Deus, eles mataram o cavalo Gente, o que o cavalo fez de errado Vocês viram? Eles miraram Coitado Eita, Didi Uma programação de hoje Olha Eu quero fazer boss Para, ele tá batendo no cavalo Para, seu cuzão Olha isso Eles matam o cavalo Gente, que horror Meu Deus Meu Deus Porra, lá em cima não tem nada Ai, tem uma sombra aqui Não, ela vai botar fogo na casa Eu tenho quantos? Nossa, 35 Precisa de 100 É muito melhor Acho que é melhor fazer o boss mesmo Aí, você só sabe Para não acertar o cavalo Os outros danos Tirando o cavalo Pois é Caraca, esse cara aqui é chato Você é chato, viu? Você é chato, hein Filha Deixa eu lurar essa galera Para cá Meu Deus Meu Deus Eles não me droparam nada Que bom É sobre Matei 30 cara Para não dropar nada Vamos embora Usa Usa Esqueceu Ah, esses daqui Pelo menos dropou alguma coisa Não é nada muito louco Mas dropou Que preguiça Exclamação Jogo 2, Felipe Ai Ai Tô ficando sem sangue Oi Yanka Achei que você ia de base Não Tinha pote ainda Oh Mister Riding your life Hold on Cause baby I'm mine É, vamos embora Ai Eu vou de cavalo Vamos viajar Ai É foda Tinha em casa Eu vou atrás do outro boss Logo É pra cá, né Ai Pedi a chave do meu apartamento Ai, eu fui ler tua mensagem E os bichos ferem pegados Pera E o dono só vai conseguindo Da outra daqui a duas horas Mas tá no meio da rua Ele é pesado É jogo Eu não sei dizer Sim Vai pra algum outro lugar Se não tem alguém Um familiar Sei lá Vai pra um Oh meu Deus Um estabelecimento Pra você não ficar No meio da rua, mano Eu não sei se esse jogo É pesado Eu não Por causa do meu PC Eu não manjo mais Se os jogos são pesados Ou não Mas a galera do chat Falou que não é tanto, não Só que ele deve tá bem Não deve tá Super otimizado Porque o jogo tá em early access Também, né Ah, entendi Gabriel Acho que esse segundo cavalo, né Que eu tô levando pra casa Vai ficar cheio de cavalo Por que eu ainda tô em batalha? Por que eu ainda tô em batalha? Ah, tá Batalha com o cavalo? Economiza bateria Sei lá Se você não joga o carregador É, tem isso também Tem isso também Ah, não Ah, não, velho Você vai deixar eu ir embora Seu arrombado Ai Olha eles brigando Focus Cavalo Cavalo sofrendo mais Que a Juliette Sim Ô chat E a loja de essência Do LOL A Riot Nunca falou nada Sobre isso De quando vai vir Ninguém mais entrou no live Perguntando sobre a loja de essência Eu pensei agora E se você for de Berenice Montada no cavalo O que, mulher? Quem é Berenice? O que é isso? Não, ainda não falou nada Que bizarro, velho Mas assim Aonde que a Riot disse que ia vir? A senhorinha artesã lá Quem? Normalmente acontece O Ascaria mudou o nome do Twitter dele E Ascaria não a data Meu Deus A Riot não disse Era especulação de leak A galera Não, não, não Eu vou até pegar uma coisa Pra comer 5 dias Eia . . . E00 . . . Amém. Amém. Tipo assim... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Qual o problema? Tá vendo qual o problema? Tá vendo qual o problema? O problema é essa merda! Eu achava que a Riot já tinha dito. Eu achava que a galera tava tão louca com isso que eu achava que a Riot já tinha confirmado que ia vir. Só que atrasou por algum motivo. Porque eu não vejo mais as notícias direito. Entendeu? Eu achava que a Riot já tinha falado, só que não! Cara, por que as pessoas são tão burras? Ai, meu Deus! Vai tomar no cu, velho! Parece que gosta de ser burro! Alguém tem que fazer aquela montagem pra... pra Ryu de... a Ryu que tava certa? Que montagem? Foi mal, mano! 2 mil e vinte e dois! O ser humano tem milhares de anos já na existência no planeta Terra! Pra continuar sendo burro pra caralho! que paralho! Sei lá, mano... Imagina... sei lá... botar um filho pra acreditar em Lick? Não há um filho pra acreditar em Lick! Não há um filho pra acreditar em Lick! Não há um filho pra acreditar em Lick! Ai, Pablo... A Rigo tá igual a Rochelle... Todo mundo odeia o Cris! Ela odeia... Jogos porque nunca sabe se vai ganhar ou perder ou ser trapaceada! Oxi, como assim? O pior... É que sempre demora pra vir! Quando vem a Rache avisa com antecedência! E Pablo? Sei lá, mano... Mano... Eu não sei... Tipo assim... Do jeito que eu tava falando tanto... Eu achava que tinha sido confirmado pela Riot! Só que não! Sei lá, mano... Sei lá... Sei lá... Literalmente... Sei lá... ... Mano... Eu tô... Eu tô real muito incrédula... O risco é assim... Eu tava querendo a loja de essência de tanto que estavam falando. E assim, teve um dia, se eu não me engano, foi sexta-feira passada. Que vinham todo dia. Viam todo dia, mas sexta-feira passada foi assim. Sexta-feira passada, perguntaram a live inteira. Acho que foi até o Repause que falou alguma coisa sobre isso. Alguém tinha comentado que a minha live virou um centro de respostas. De se a loja de essência já entrou ou não, sei lá. Sabe? E aí eu perguntei, tá, mas... Alguém falou alguma coisa sobre isso? E a galera... Ai, não, falaram... Tipo, quando falaram, falaram que é tal dia. Eu fiquei, ah... Eu achei que vim pra ali. Eu fiquei, mas se a Riot falou que vai vir num dia, não é pra ela vir no mesmo dia? Eu não me atentei. Não me atentei. Nossa senhora. Sim, eu caí muito no conto do chat. Tava não mostrar Pringles da gatilho. Por quê? Mas se eu não me engano, a Riot falou que viria duas vezes no ano. Mas amiga, se ela vir duas vezes no ano, o ano tem 365 dias. Sabe? O saco é nem eu não. Ah, tá. Nossa, Danone é uma... Meu Deus do céu, a Danone é uma delícia. Eu espero que isso é um saco dos leakers só pra eles se sentirem na pele. Eu também. Mostra, eu sei lá, velho. Você tá perto de terminar seu set, Kleber? Porque o bicho que eu quero matar é 72. Ai, não. Não, é. Normalmente vem essa época, mas assim... Se a Riot não falou... Entendeu? Sei lá, velho. Tô com raiva, meu. Fiquei puta, agora não. Eu vou procurar a menina. Vou comer mais um negocinho desse aqui. Eu não gosto muito de Pringles. Acho Pringles meio tipo... Sem graça. Eu vou mandar um ticket pra falar pra vocês, mas amiga... Quem responde o ticket, eu não sei se vocês sabem. Não sei se você tá zoando, mas... Eu não sei se vocês sabem nessa informação. Mas... A Riot, ela contrata uma empresa terceirizada pra responder os tickets. Pois me dê, então. E muita gente pede informação super... Sabe, elaborada e... Peraí, deixa eu pegar o site lá. Cadê o site? Cadê o site? Sei lá, eu acho meio estranho. Cadê? Boss. Ideal Boss. Não, é V-Blood. Pronto, ela vai ver a situação onde ela tá. Ela tá... Aqui. Sim, são contatos com os centers que atendem os tickets, sim. Nas notas de atualização, sempre aparece quando vai ter loja de essência, fica no finalzinho das notas. Caso eu não esteja lá, é porque não vai ter... Exato, Max. Só que as pessoas, elas não entendem, amiga. E esse é o problema da vida. É que as pessoas, elas são tão afobadas e tão ansiosas, que elas querem antecipar... Algo que... Ninguém sabe quando vai ter. Aí foi o que eu falei lá mais cedo, na hora que eu tava jogando lá com vocês, que tipo assim... O rolê da informação mentirosa. Algum leaker que sempre fala a verdade, deve ter dito que a loja de essência vem em um momento. E nas milhões de informação que eles soltam por dia. E aí ele ganhou visualização pra caralho nisso. E os trouxas acreditaram. E ele saiu ganhando, entendeu? E aí ele saiu ganhando. Aí outro leaker vai lá, viu que dá certo, faz a mesma coisa. Entendeu? É isso. Então, sabe... Foi o que eu falei do rolê da mentira pra vocês. É, Kleber, exatamente. Entendeu? E aí... É isso. É exatamente isso. É que nem prever skin. Vai vir skin de tal boneco, só não se sabe quando, só pelos likes. É, exato. E aí não tem o que fazer. Porque, tipo assim... Porque a pessoa vai lá e solta, a galera vai lá e acredita. Porque sabe que tá perto de chegar comumente nessa época do ano. E é isso. É, a pessoa vai lá e ganha vários likes. E aí eles vão... Por exemplo... Vocês viram esse leak dizendo que ia vir agora aonde? Entendeu? Aonde que vocês viram que ia sair isso? Provavelmente vocês não vão lembrar. Vocês não vão lembrar de quem plantou essa sementinha mentirosa em vocês. Mas vocês vão lembrar quando o leaker acertou. Aí você não fala, caraca, o cara acerta tudo. Mas aí se você for ver todas as coisas que ele falou, de 10, duas devem ser verdade. Entendeu? E assim ele ganha a confiança de vocês. Porque você focou mais no que ele acertou e não prestou atenção em todas as coisas que ele errou. Então o Sheriff's Script em Arcane 3 é falso? Não, isso é verdade. Então... E aí, o que você vai fazer, entendeu? Meu Deus, Gabriel. Deixar meu copo lá fora. Danone é muito bom. E aí, o que você vai fazer? Amém. Bora. Olha, se estivermos falando do Bear, ele acertou praticamente tudo, inclusive se não fosse por ele, eu não teria comprado pass pra Serafine. Ai, perfeito ele. Fada sensata, nunca errou. Muito lindo ele. Os Rioters devem adorar ele, vazando o trabalho dos outros. Trabalho de tempos. Ele deve ser muito legal e muito amado. Fofo. Agora nessa stream a gente defende os Lickers. É assim que funciona. Porra, porque minha franja não fica direito? Entendeu o chat? A regra agora é essa? Os Lickers são uns reizinhos. Oi, Inácio. Gente, alguém vai vir matar esse bicho aqui? Eu vou matar ele. Eu tô perdendo a paciência. Vou ficar sem fazer nada. Vou tentar matar. Meu Deus, eu acho que eu não mato ela não. Eu tô pondendo aqui. A verção é o que eu vou fazer. Tá, eu tô falando. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Eu virei um porco. Como assim? Eu virei um porco. Meu Deus, o que é isso? Eu não mato ela não. Eu não mato ela não. Eu não mato ela não. Eu morri. Eu morri não. Eu morri. 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 sendo responsável por aquele grupo daquela skin, amiga. Não é o... Não sou eu. Eles não vão cobrar o cara que vazou de início. Eles vão cobrar a pessoa que tá sendo responsável por aquele grupo de skins. É essa pessoa que se fode, gente. Gente, tem pessoas por trás desse jogo. Assim, eu não sei se vocês já notaram, mas tem algumas pessoas ali que, que, nossa, pra mim não jogam o jogo, e isso é muito problemático, principalmente as pessoas que balanceiam o jogo, mas tem muita gente foda que trabalha ali. Eu trabalho com a Riot há muito tempo. Muito tempo mesmo. E as pessoas que eu conheço na Riot BR, eu não sei se vocês sabem, mas até então, naquela época que eu fui... Vocês lembram naquela época que eu fui ajudar na localização da dublagem da skin Cosmo Negra do Jim? Adivinha só? A dublagem brasileira e a original do jogo, gente, a original do jogo, a inglês, quem fez toda foi a Riot Brasil. A Riot Brasil coordenou, coordenou o dublador norte-americano que dublou e o BR. São eles que coordenam. Vocês sabem disso? Não. Não. Porque vocês enxergam a Riot como a Tencent, uma empresa que lucra dinheiro. Tem pessoas ali. Tem pessoas, sabe? Eu, eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, não é assim que... A vida não é assim, gente. A vida não é a internet, não. Não é a lacração da internet onde, tipo, ai, a empresa, foda-se. O que importa é o que eu quero. Gente, a vida não é desse jeito, gente. Então, tipo assim, o foda, o foda disso tudo é que jogo vazado... Gente, imagina você. Você faz o projeto da sua vida. Eu dei esse exemplo mais cedo. Você tem um produto inovador no mercado. Você tá três anos trabalhando nele, desenvolvendo ele. Você conta pra uma... Você vai lá e confia no seu amigo muito próximo. E ele vai lá e conta pra outra pessoa. E essa outra pessoa vaza que você, uma pessoa importante, vai fazer isso. E todo, todo o seu cronograma, todo o seu projeto de dois anos. Gente, dois anos. Sabe a pandemia que a gente, a América, tá passando? Então, ela tá durando até agora. Sabe? Então, tipo assim... Gente, a empresa, a Tencent, eu não ligo. Eu ligo pessoas que trabalham ali. Porra, nas vezes que eu fui pro All Star, o tanto de gente, as Rioters de lá que organizavam tudo, elas nem dormiam direito pra fazer o evento dar certo. São pessoas, gente. Não é um robô, não. Então, tipo, não é certo. Vazamento não é algo certo. A informação não é sua. É sigiloso. Não é certo, gente. Não é certo. Então, tipo... Ai, eu não passo pano pra Riot. Gente, eles fazem muitas coisas erradas. Sim, eles fazem. Mas no final do dia, são pessoas. Você também faz coisas erradas. Só que a diferença é que aquela empresa barra uma caralhada de ideia foda porque eles só pensam em lucro. Entendeu? Então, você tem que entender que no momento que alguém vaza alguma coisa, alguém pode ser demitido lá dentro. É um emprego de uma pessoa que ela perde esse emprego. Gente, esse exemplo, esse exemplo da Lu, quando ela me falou... Não a Lu, ela é minha assessora. A Lu da Riot. Quando ela me falou que ela poderia ser demitida se uma mínima coisa tivesse sido vazada... Gente, eu fiquei muito mal. Muito mal. Porque eu não tava... Eu, tipo, tava dando importância àquilo. Mas não naquele nível. Porque eu nunca tinha... Ninguém nunca tinha me falado isso. Entendeu? Então, cara, quando ela me falou isso, eu falei, caralho. E ela falou que tava passando por maior dificuldade na pandemia. Como a maioria das pessoas. Graças a Deus, eu não tive isso. Mas como a maioria das pessoas. E ela ia ser demitida. Anos trabalhando lá dentro. Porque a demissão não ia vir aqui do Brasil. Ia vir da Central. E a Central é a gringa. Então, tipo... Mano, são tantas coisas que às vezes vocês são tão... Tem tanta falta de empatia dentro de vocês. Vocês vivem tão infurnados dentro da internet que viram uma bolha de egoísmo e uma bolha apática. Que às vezes é triste. Eu só não sei como esses leakers arranjam essa informação toda sobre o que vai sair. A menina, a stream, arranjava de alguém dentro da Riot. Que não trabalha mais lá. Arranjava de alguém dentro da Riot. Ela tinha um contato dentro da Riot que ela... Alguém falava pra ela. Ela já falou isso milhares e milhares de vezes. na época que ela fazia. Ela tinha um contato só que essa pessoa não trabalha mais na Riot. Então, tipo... Pô, vamos botar a mão na consciência e tal. Ai, gente... E assim, eu estou defendendo o LoL. Eu não gosto de jogar LoL mais. Mas eu... Porra, eu amo o jogo. As pessoas que trabalham lá são incríveis. As pessoas que eu conheci... Tem pessoas? Não tem, mas as pessoas que eu conheci... Cara, me trataram de uma maneira que eu nunca fui tratada na minha vida. Então, gente... Sei lá. Tenham um pouco de empatia. Eu sei que às vezes é difícil. Mas, sei lá. Fala de uma maneira como se... Ai, eu não passo pano pra empresa. Tipo... Caralho, velho. A empresa é uma unidade. Tem um robô lá fazendo tudo, tá ligado? Ele tá na velocidade da luz programando tudo e todos os jogos ao mesmo tempo e resolvendo não são pessoas, velho. Então, tipo... Ai. Ai, sei lá, menina. Eu não faço isso aí, não. Eu não faço isso aí, não. Eu não defendo esses leakers aí, não. Pra depois estar chorando porque a loja de essência não veio. Chorando porque a skin que foi prometida não veio. Meu TCC foi sobre recuperação judicial e a importância da essência das empresas pra sociedade. Pra mim, quem vaza deveria responder por perdas e danos. Eu também acho. Eu também acho. Só que a Riot, eu acho que ela já tá tão calejada que ela só... Só deixa, só vai. Quando é algo de arcane, eles não deixam porque não vazou nada. Então, sei lá, gente. Tipo... Eu sei que às vezes numa situação onde a gente vive na nossa bolha é difícil de sentir empatia. Sei lá, pra mim não é difícil sentir empatia por outra pessoa. Mas sei lá, na cabeça de vocês talvez seja porque vocês vivem tão enfurnados dentro da internet que vocês esquecem que essa vida que vocês vivem na internet ela não é real, ela não existe. Aí quando você sai de casa, você sai dessa sua bolha, você vê a realidade, sabe? Então, sei lá, mano. Ai, não. Ai, tem um sapo também, né? Você tá falando que vampiros não existem. Existem? Eu sou uma. Eu acho que se alguém vazasse algo de arcane, a pessoa ia perder tudo que ela tinha e mais um pouco no processo. É, porque a pessoa ia ser processada, né? Então, ai, eu... Eu, sim, eu, de verdade, eu entendo um pouco o lado de vocês em relação a isso de... da empresa, né? De, tipo, ver que é um absurdo. Gente, é uma empresa, ela quer lucrar. Você acha mesmo que, tipo, sabe, eu lembro que eu tava conversando com o tio sobre alguma coisa do Genshin e que eu tava muito puta que alguma coisa ia ser cara e isso tem um tempo. E ele falou, mano, você... Você tem certeza que, sabe, eles querem lucrar e ponto final. Eles não tão nem aí. Você tem que entender que eles não tão nem aí, gente. Eles não tão nem aí. Não, não tão nem aí pra, tipo, o que você quer. É a empresa, a pessoa que quer o dinheiro. Agora, os Rioters estão. Porque eles vão trabalhar ali porque eles amam o jogo. Alguns vão trabalhar sem conhecer porque é uma vaga de emprego. Vão, mas... Você tá entendendo? O Skin Spotlight tinha comentado no Twitter que ele tinha dado datamine na... Que ele tinha dado... Ah, não. Não, pera. Que ele tinha dado datamine na música toda das KDA, mas escolheu não vazar nada por motivos que você... que você está a dar. Então, exato. Gente, a gente recebe tanta coisa, a gente recebe tanta informação. Eu, por exemplo, sei de uma coisa agora. Eu vou falar pra vocês? Não. Eu posso estar falando a verdade? Posso. Eu posso estar mentindo? Posso. Entendeu? Então, sei lá. E, tipo, o cara do Skin Spotlight e o outro lá do Barbudão, eu nunca sei se eles são as mesmas pessoas. Eu acho que não são. É porque um é do Surrender e o outro é o do Skin Spotlight. O cara Barbudão lá, que eu não lembro o nome dele, eles são chamados pro evento da Riot. Vocês têm noção do que é isso? Eles são chamados pros eventos da Riot. Eles estão lá no evento da Riot. Agora, ver se a galera que vaza, que trabalha de uma maneira que não é da hora, vai? Não vai. Aí, Marinho. Entendeu? Oi, Eric. É, o Mubit. Ele. Ele vai. Ele sempre tá nos eventos da Riot. Quando no primeiro alçaque eu fui, ele tava lá. Eu falei com ele. Ô, alguém tá... Alguém tá vindo aqui? Não vou começar. Ele sempre vai. Eu acho que eles são modos do Surrender. Eu acho que é. O Mubit, ele sempre vai. Ele sempre tá lá. Então, tipo assim, o... Pra você ter uma ideia, naquele primeiro alçaque que eu fui, que eu vi o TFT, a gente viu muita coisa antes. A gente viu o TFT, vi as skins, a academia de batalha, vi o Ezreal. Eu vi tudo aquilo. Entendeu? Ou 56, mas espera? Não, assim, se faltar muito, eu vou só, eu tento de novo. Se não faltar, eu espero. Então, tipo, eles vão. É sobre criar uma... Um vínculo. Criar um... Ai, vocês... Sabe? Tem gente que a Riot paga pra vazar porque é aquele arquivo no PBR determinado que a Riot deixou pra eles soltarem. Não, aí é pra criar hype. Aí tudo... É, pra gerar hype, sim. Aí, que level aí, 72, 74. Entendeu? Então, tipo... Sei lá, mano. É tipo... É um rolê muito complicado porque é igual o site de fofoca, velho. Você se... Você se afunda num negócio muito merda. Mas, sei lá. Vocês acreditam no que vocês quiserem. Só respeitem o trabalho das pessoas. Respeitem o sonho das pessoas. Respeitem as pessoas porque isso não é da hora, velho. Isso não é legal. Tratar as pessoas que trabalham em determinado lugar generalizando como se fossem empresas e as pessoas só querem dinheiro. E também, se elas só quiserem dinheiro, não tem problema. Mas isso não é da hora, velho. Um exemplo do jogo que é saudável nesse aspecto que é o Fortnite onde as coisas vazam apenas um dia antes. Então, esse negócio do Fortnite vazar um dia antes, eu não acho que isso é verdade, não. Porque na época que eu tava jogando Fortnite louca com modos sem construção, toda semana falavam coisa diferente e aconteceu tudo. Eu tô, vocês entendem, eu acho que dá pra ajudar. Tô pensando em comprar a Verizon, vale a pena? Vale, vale. Eu tô com 40 horas de jogo, velho. Vale, vale bastante a pena. né? Vou esperar ele chegar, então. Mas eu acho que pelo menos o Fortnite ele não é igual o LOL. E tipo assim, a Belvete, ela vazou tem dois meses, não tem? Tipo, foi... Foi tipo no começo de abril que ela vazou, se eu não me engano. Que tipo, falaram, meio que mostraram um pouco dela. E ela ainda nem veio. No Fortnite, pelo menos, foi semanas antes. eu acredito que do nada vou ganhar poder e sair voando por aí. Só tô esperando alguém vazar isso pra mim. Ah, não. Mas sei lá, mano, eu... Eu fico meio brava com essas coisas porque... É um... Eu vou dar um exemplo. Não é um exemplo muito bom porque eu não curto também muita dessas galera, mas... É tipo competitivo. A galera que torce pro time, se eu fosse torcer pra qualquer coisa, eu não torceria pro time. Eu torceria pros players. Mas a maioria dos players é meio assim, né? Do LOL, do BR, eu não sei o dos outros. Mas... Não tá entendendo? As orgs, gente, é tudo... Tudo podre. Mas tem uns jogadores que são da hora que vale a pena você torcer, entendeu? É exatamente isso. Quem quiser ler algo legal sobre a empresa e a relação dela com as pessoas. No Fortnite só vaza quando eles dão um patch e dão o datamine. Sim. Tem um texto do Aschini, escritor italiano, chamado Perfis de Empresa. Aleatoriamente fica a dica aí, ó. Bora. Exato, recláuse. Nossa, que barulhão. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Ai, sai, sai. Ai, o porco Meu deus! Mano, eu acho que não dá pra matar, não. Você ainda tem parceria com eles? Não. Eu saí da PEN em setembro do ano passado. Oi, Vitor. Eu acho que não dá pra matar esse boss aqui, não. Eu acho que não dá pra matar isso aqui, não. Meu deus, que barulho alto. Corri. Não dá, não. Não dá pra matar ela, não. Ai, que desgraça, que desgraça. Eu acho que eu não tô usando boas skills pra matar ela, se pá. Mas eu não sei como é que mata esse boss, não. Minha luva tá quebrando também. Acho que eu preciso usar outra skill. Skill em área. E um mob aqui. Joga devagar, mas eu não tenho dash o tempo inteiro, né? Pra jogar devagar. Ai, meu reflux tá muito ruim hoje. Nossa, o gelo a gente não tem nenhuma ult, né? Caralho, ela explode. É, acho que dá pra tentar usar isso. Ela fica meio parada. A última, acho que eu vou usar a da aranha. Eu vou entrar ali só pra tentar ajudar nesse boss. Mas você tá level muito baixo, né? Esse bicho é level 74. Eu vou tentar usar gelo, velho. Vendo que dá. Eu acho que a gente não consegue matar isso, não. Eu tô 63? Ah, eu achei que você tava 56. Não, João. Toma isso. O quê? Ué, você não consegue pegar seus bagulho? Você vai entrar ou não? A gente começa aqui. A Kyure ainda tá online? Tá, menina. Ela tá online. Agora ela tá jogando, ó. Ah, pode ficar no baú. Entendi. Ela tá online mesmo, né? Kyure é louca. Se o Max for entrar, eu volto e pego. Não sei se ele vai entrar. Eu vou esperar ficar de noite. Vai lá. Olha, ele entrou aí. Vou esperar ficar de noite. Acho que ali tem uma nevozinha, mas não pega. O Shroud tá jogando, V-Rising. Acho que o que ele tá fazendo. Por que você acha que ela vai fechar essa live tão cedo? Sei lá. Eu acho que ela vai... Em algum momento eu tô achando que ela vai desistir. Falou que foi só um surto isso. Ah, eu entrei na live do Shroud. Ele foi comer. Ele tá com a lança verde... A... A foice verde ainda. Não sei se ele fez o castelo dele mó no canto. Gente, tem uma TV no chão ali no bairro do Shroud. Ele tá usando... Essa skill. Essa. E essa. No set dele. Ah, eu queria tanto um servidor pra gente. Que não ficasse com o Lay. Ai, que desgraça. Essa boss do demônio. Depois eu tenho que farmar as coisas, porque vai quebrar tudo. Tem que pegar o couro e a lã. Oh, meu Deus do céu. E aqui, assim... Essa boss aqui é a que faz... O esquema. É por isso que eu quero... O esquema é ótimo. Por isso que eu quero matar ela. Eu nem sei onde é que tá esse Azariel, o Arauto do Sol. Eu não sei nem onde é que ele tá. Então a gente pulou vários. Porque eu quero fazer isso aqui, especificamente. Eu não sei se eu não uso essa ult, porque essa ult é boa. Qual é o cooldown nessa ult? Não tem, né? Tem algum bicho conjurador aqui? É ela, a boss. Ela também coisa uns passarinhos que explode. Se ela ficar de noite, a gente vai. É, Igor. Pois é, menina. Eu precisava de sangue. Mas vamos. Sabe aquele pastor daquela igreja? Lá é terra divina. Pode ter relação com esse sol. Não, eu acho que ele é em outro lugar. Eu acho que ele não é lá, não. Não é, não. Porque lá, esse pastor, ele é aqui, amiga. E aqui é só esse lugar, entendeu? Tem essa cidade aqui, ó. Essa cidade tem esse negócio aqui. Que também é só aqui. Então provavelmente esse boss, ele deve ser aqui. Que eu acho que a gente já fez os bagulhos daqui. Usa essas potes. Tem uma de dano físico e onde... Espera, um de dano físico é um dano mágico e uma pra HP. Bora. Tchau, tchau. Ai, eu vou tomar muito dano. Eu não consigo me mover. Mano. Mano, não dá, velho É muito complicado isso aí Eu tô muito slow, os bichos vêm tudo em mim Eu errei ainda Ai, o porco Olha isso, eu não consigo me mexer Caralho Ai, tem mais bicho aqui, velho Fudeu Eu vou morrer Eu tenho que lutar contra o boss Contra os mob Não, eu não consigo Passar disso aqui, não Resetou? Resetou? Não, eu acho que não dá pra matar isso, não Sendo assim Franca Eu acho que não dá pra matar isso, não Não sei como mata isso, não Vou tentar me rir lá Tem mais bicho atrás Sei lá Não sei se essas skills aqui são boas Tentando jogar do jeito que ele jogou Tentando jogar assim Esse vai Tentando jogar Mano, eu não consigo não tomar essa skill dela Mano, eu não consigo, eu não consigo Mano, eu não consigo Mano A gente não consegue dar dano nela Mano, não dá não, não dá não Olha isso, não, não dá não Não dá não Mas Guilherme, não dá pra desviar do veneno dela e dos mobs, amiga Não dá pra desviar dos dois ao mesmo tempo Não dá pra desviar dos dois ao mesmo tempo, não Deixa eu tentar matar ela só Porque com muita gente eu acho que tá sendo pior ainda Porque tipo, vocês são level baixo e tá dropando muito mob E aí eu acho que esse pai é pior ainda É, minhas coisas tão quebrando tudo Não dá pra desviar da skill dela e dos mobs Tipo Ele vem explodir e aí ela joga o negócio do outro lado E você vai pra onde? Ai, vai ficar de dia, velho Minhas coisas tão debaixo do pé dela Hum Não sei. O que isso aqui faz? Não. Se o gelo deu certo, 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 não. Eu acho que não dá, não. Ela joga os dois ao mesmo tempo. Ela jogou dois negócios ao mesmo tempo. Não sei como é que mata isso aí, não. Joguei a Exclamação Jogo 2. Achei algum bicho. Troca a bota, aí vocês dois ficam 67, mas ela é 72. Eu não sei, eu não acho que dá pra fazer em dois, não. Eu acho que em dois é só mais impossível ainda. Pior que quanto mais gente, mais bicho ela dropa, velho. Eu acho que tem que tá um level bem mais alto. Era bom pra ir pro 72, mas não dá pra ir pro 72. Não tem, não tem... Eu quero fazer ela justamente porque ela me dá isso aqui, ó. Ai, pega aí a bota. Ela dá... O negócio de construir... O negócio pra descobrir as coisas. Não tem set, não tem mais nada. Esse é o problema, não tem o que fazer. Não tem... Não tem nada. Precisa descobrir as coisas, entendeu? Então dá meio que no mesmo, porque... Não dá. Vamos lá. Vê-nos! 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 CREMADLE! Tchau, tchau. Tchau. A gente não dá dano nela. Não, não dá pra fazer, não. Não dá pra matar ela, não. A gente precisa do machado que você descobriu. Nem isso, não é isso. Não dá pra matar ela, não. É. Eu não sei. Não sei. Tentar mais uma vez e é isso. A Sejuani tá nesse jogo? Que Sejuani, amiga? Peraí, você chamou esse bicho de Sejuani? Não, né? Você não chamou aquele negócio de Sejuani, não, né? Ah, a porca. Ah, tá, sim, sim, a porca. Verdade, verdade. Eu entrei em pânico. Eu achei que ele tava chamando aquele negócio de Sejuani. Aí eu falava, Jesus, o que porra é essa? Não, quer ficar com a sua bota? Não faz diferença. Lá, você tem 69, não faz diferença. Peraí, recua aí, recua aí, que eu coisei minha skill errada aqui. Esqueci de mudar ela. Ah, o que eu tava usando? É isso aqui, né? Trocar minha skill, eu troquei errado. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! O que é isso? 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 Mano, isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto, velho. O que é isso? É isso? O que é isso? Mano, por favor, morre. O que é isso? 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 Ela morreu. Nossa senhora, velho Oi, José Mano, se o Kleber não tivesse vindo Pra segurar na hora que eu fui me curar A gente teria morrido, teria resetado Ele salvou de uma forma Você não tem noção O que que veio aqui? Nossa, salvou de uma forma Eu vou até fazer xixi Se o Kleber não tivesse vindo Full life pra segurar ela Na hora que eu fui me curar, a gente teria perdido Eu vou fazer xixi, peraí Nossa senhora Meu Deus A Rilka ficou tão tentada que deu oi pro menino duas vezes Eu dei oi pro menino duas vezes Ai Não, se você não vem pra segurar A gente morre Se você não segurou ela Naquela hora Eu ia morrer O Kev só não tava aqui, eu acho Não ia ter quem tancar Se ia resetar O que que ela deu? O que que ela deu? Mosquito Ai, deixa eu dropar tua bota Mano, esse set Esse set aqui Esse set aqui Oxe, me dá minha bota Roubou minha bota Me dá minha bota É... Esse... Não Cadê minha bota? Me dá minha bota Pera Esse set aqui também Ele é muito bom Mas eu gosto do meu set Do jeito que eu uso lá Eu gosto desse aqui Tá ali? Ah Ah, tá Eu não tinha visto Vamos embora, velho Vamos embora Nunca mais quero voltar aqui Vai tomar no cu Nossa senhora Vai tomar no cu, velho Tá tudo quebrando Eu acho que eu vou ter que ficar aqui Pra dar uma farmada Ai Eu acho que quando for assim Matar um boss desse jeito Eu acho que tem que fazer um rolezinho desse Sabia? Deixar alguém fora Por exemplo, vai em três Deixar alguém fora E quando o outro for Ele volta full life Ele não entra no bagulho, sabe? Porque aí não fica desde o início Se eu não me engano Ela joga três Ou são dois Mosquito por pessoa Se não tiver os três Ela não vai jogar muitos Entendeu? Se for um boss igual ela No caso que deu certo Desse jeito aí E aí E aí E aí Só no kite Ó Nossa, eu kitei todo mundo Ai, minhas coisas vão quebrar A lã é aqui? É Pô, ficou de dia, né? E aí, vice? Vou pegar esses negócios aqui Nossa, eu acho que até agora Esse foi o boss mais chato de enfrentar Não, eu não quero isso aqui não Sai fora Tem uma casa aqui em cima? Tem, né? Não 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 quero essa prata, não Aonde você achou o boss rato Ele tem que sumonar ele O Colt sumonou Agora como ele sumonou Eu não sei Mas foi bem no início assim Da gameplay da gente Quem tá no server Eu quero ser o Clever E acho que nem peguei muita coisa boa, não Ó, veio uma lã Eu vou me embora Em que mesa faz os esquemas A mesa tá junto dos baús Vamos pra casa Lã a gente tem Mas tem muito Porque eu preciso consertar Meu set inteiro só Só a blusa Que não vai quebrar Que tá em 500 Mas já, já quebra também Eu preciso de 12 lãs, velho Temos 12 Mas vocês não vão precisar Fazer o set de vocês Isso? Caraca, velho Que ódio desse sol Uhum, então Precisa pegar mais, pô Como que faz lã fantasma? Fio de algodão e um cogumelo Então, cogumelo tem pra caralho Agora o problema é o fio de algodão Mas cogumelo tem pra caralho Eu já peguei muito Deve ter uns 600 Desses cogumelos ou mais Mas O algodão eu não sei Eu não pego Eu não entro aquele negócio lá de novo Não tem coisa nesse jogo Que mais metiusto Do que esse algodão Oi, Marcelo Nossa, gente Eu parei pra pensar agora As minhas coisas Tudo que eu comprei Da gringa De coisa Não é de fora do país Não foi taxada Gente, será que eu vou morrer? Eu penso Eu sou muito idiota Eu penso muito nisso, sabia? Eu fico Mano, eu tive muita sorte Será que se eu Sei lá Eu sair na rua e eu morro? Não sei se tem essas novas Mas eu tenho Eu ia falar Será que eu vou escorregar no banho E morrer Mas não vai mais acontecer isso Porque eu comprei Eu já periguei escorregar muito Eu comprei Quando eu fiz na Leroy Merlin O tapetinho daqueles Que não escorrega Pra pôr no box Pra te avisar Eu consegui entrar em casa Eu vou ter que arcar com um chaveiro É, pelo menos você tá seguro em casa Né, véi? Ainda bem Mas eu mulher Mas eu fico Eu acho que eu sou uma pessoa muito azarada Então tipo Quando acontece algo muito bom Eu fico me perguntando Eu sou tão negativa Em certos momentos da minha vida Que quando acontece algo bom Eu fico me perguntando O que de ruim Vai vir Ou o que vai ser tirado de mim Tipo, vocês terem ideia? Vocês lembram daquele dia Que eu Ai, eu não sei se especificamente Foi esse dia Não sei se foi o dia Que eu voltei na Leroy Merlin Eu não lembro Teve uma live Que eu falei que eu tava Feliz pra caralho E eu Foi um dia E foi Dois dias atrás Eu acho que eu ganhei Vários games no LoL E meu dia tinha sido incrível E aí no outro dia Quando eu acordei Eu recebi uma notícia muito ruim Muito ruim Muito ruim mesmo Muito ruim Foi uma das piores notícias Que eu já recebi Assim Na minha vida E eu não tenho nem medo De dizer isso Foi uma notícia muito ruim Que eu recebi E tipo, a vida A vida Ela é igual A solo Q do LoL Em alguns momentos Você entra em um win streak Mas nesse momento Que você vai entrar Na win streak A luz estica Ela tá logo ali Entendeu? Eu sou muito Desse jeito, velho Toda vida Que a vida Me entregar algo Fácil demais Ou bom demais Eu já me pergunto O que vai ser tirado De mim Juro Então Sei lá Eu tenho essas É totalmente igual No LoL Minha vida É azar puro E na solo Q também Ai, mano Então, sei lá Eu tô vendo Todas essas coisas Chegando No Aqui em casa Tipo, chegando De fora Aqui em casa As coisas Até a minha paleta Mano, essa paleta Ela foi 60 dólares Ou foi 50 Ou 40 Alguma coisa assim Eu achei que eu ia ser taxada Eu achei que eu ia ser taxada Num fone da Klee Eu achei que eu ia ser taxada Nas compras da Shane Que eu fiz duas E essa outra das roupas da Ron E, tipo, deu até caro Eu achei que eu ia ser taxada Mas eu não fui Eu não fui taxada em nada Vocês tem noção do que é isso? Eu não fui taxada em absolutamente nada Nada Zero Eu acho isso Muita sorte Eu acho Bastante sorte Então, sei lá Menina Eu fico pensando Muito nisso Ai, precisa do couro Impecável Gente Ai, mano Esse jogo tá começando Me dar raiva Quando eu precisar importar algo Vou pedir pra você comprar Então Onde é o negócio Do pergaminho? Ai, meu refluxo Eu não sei onde é que faço Eu não sei onde é que faço Eu não sei onde é que fabrica Eu falava muito isso De não ser taxada Aí ver os 800 Os 200 Então Mas isso aí Às vezes a gente fala As coisas E atrai muito pra gente Viu? Eu tenho certeza Disso aí Que tipo Atrai muito pra gente Onde é que faz o pergaminho? Ué A gente fez isso tudo pra nada não Né? Pelo amor de Deus Eu fui jogar LOL E o servidor quase dropa Aí eu jogo de Rise Não preciso de ajuda pra perder Gente, agora? Gente, agora Você não vai ficar nervosa? Tem uma sugestão? Qual? Gente, pelo amor de Deus Aonde que fabrica o pergaminho? Aonde que fabrica o pergaminho? Receitas Amanhã após almoço Se você estiver acordado E não for usar o PC Gente Deixa o jogo on Eu farmo Eu posso deixar agora Tipo, quando depois eu desligar a live Porque assim Eu não acordo cedo Eu acordo já pra ir streamar Entendeu? Tipo, eu Por exemplo Eu já fui dormir Sete e meia da manhã Eu acordei Eu ia ligar a live Tipo, no horário normal Mas eu resolvi acordar três horas Três horas da tarde Porque senão eu ia dormir muito pouco E eu tô morrendo de sono Agora Então eu acordo duas horas Já pra vir streamar Entendeu? Eu não acordo mais cedo Eu acordo pra streamar E eu fico acordada depois da live Tipo, mas eu posso deixar o servidor aberto Mano Não, 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 não Eu tô Isso é um absurdo Gente, não Aonde que tá o pergaminho? Tem que estar naquela mesa Grande do escritório Que tá separada do resto Mas é pra Que grande mesa? Ai, não, não, não Pera, eu sei onde é Deve ser aqui Não é Então, mas as outras mesas É pra Pra fazer Pra descobrir coisa Não é pra fabricar Isso aqui é pra fabricar Coisa Não é Não é pra isso Não é craft do seu inventário? Boa Não, não é Eu amei o revive no LOL Da minha época de internet Discada com um K de ping O LOL tá com lag O que aconteceu? Peraí, o que que houve? Não é Isso é pra fabricar Isso é Não é pra fabricar É pra descobrir Não, não é possível Não, não, não Eu tô entrando em choque Eu não passei por tudo aquilo dali pra isso Tá uma merda O que que houve? O que que aconteceu? A bota do servidor morrendo aos poucos Nossa, ainda bem que eu não tô jogando Gente, fodeu, viu? Eu não sei onde tá Eu não sei Eu não sei Eu acho que talvez a gente Peraí Não, ele não faz a gente descobrir nada Fui jogar com os meninos Todo mundo jogando como se fosse 10K de ping Vixe, Maria E agora? Oh, alguém procurou na internet, velho Alfanhataria Mano Eu vim aqui só pra isso Eu fiz tudo isso Pra nada Caralho, eu tô muito triste Eu vou parar de jogar esse jogo Qual o nome do item? É esquema O nome do item Mas, tipo Essa boss Ela dá a receita Do esquema Mas eu não sei onde fabrica Tem algum lugar que a gente Não Eu deixei de clicar em algum lugar Eu acho que você guardou Não, 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 não A receita Não, não Isso aqui é o item 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 feito A receita é pra fabricar ele Entendeu? Só que isso vem passivo pra gente Igual isso aqui, ó Tá vendo? Que ele deu a receita Do frasco de resistência sagrado Sacou? Só que não tem nenhum lugar Pra fazer o esquema Não tem Não tem, não tem Não tem, não tem É isso Pera Onde é que tá a bancada simples? Ah, minha armadura não é isso Eu não sei Não Não, não, não Não, 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 não Não Eu tô começando a ter choque Eu tô começando a hiperventilar Eu já rodei isso aqui três vezes Precisa de paper press A gente não tem isso Prensa de sangue Onde? Onde? Mas onde eu arranjo isso? Não tem outro mob que dá isso Não tem outro mob que dá isso Eu deixei passar alguma coisa Como pega paper press? Será que você tá fazendo isso aqui? Alguém procura na internet como que faz ouro Tá falando que tem que matar um Nicolaus de Fallen Nicolaus de Fallen Aqui É o escritório É o escritório Será que é RNG? Eu vou matar isso, filha da puta Você libera o paper press Nas tecnologias aí Não fala isso A última receita da primeira linha Eu não aguento mais esse jogo Não, eu tô chegando no meu limite desse jogo Não, eu tô chegando no meu limite real desse jogo aqui, velho Calma Deixa eu chegar aqui Lá tá falando que não precisa derrotar ninguém É pra construir paper press Já vem direto Só precisa de... Não, é... Farma o pergaminho em área Ai, não Não, 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 não Não, 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 não Eu vou farmar o pergaminho Fase chorando Alguém consegue? Alguém tem couro impecável pra eu consertar a minha armadura? Onde é que tem óleo? Tem óleo? Ai, não tem também Vou colar aqui o que eu tô falando do site A próxima parte pra desbloquear o PVP É, é... Mano, tem que ter alguma forma Não tem nenhuma forma de conseguir pergaminho De uma maneira um pouco mais rápida Porque, assim... Sei lá, eu não sei nem o que falar É, minha armadura vai quebrar Ah, eu vou logo lá Não, não é possível, velho Vamo lá Vamo com calma Vamo começar de baixo Tem como desmontar os livros? Verdade, eu vou desmontar todos Eu vou quebrar todos esses livros Ninguém quer os livros, não, né? Eu vou quebrar todos esses livros A forma de fazer pergaminho é no paper press? Jogo Eu nunca te pedi nada Por favor Por favor Venha ao paper press, por favor Por favor Não me tira a vontade de jogar você Que eu tô começando a me estressar Ai Olha, ele mordiscando A linguinha pra fora A gente vai ter, sei lá Uma tentativa Ai, que fracasso Que fracasso, cara Que fracasso Alguém tem mais pergaminho? Eu preciso de mais 25 Alguém tem mais? Tô levando? Tô levando 17 Ai, desculpa Rir aqui Eu até, desculpa Me... Gente, será que eu vou morrer? Ei, licença. Obrigada a infissão pelas estrelas. Gente, será que eu vou morrer mesmo? Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Diz que vocês clipem isso. Gente, que medo. Mano, alguém clipa com os quatro minutos aí, com o máximo de clipe. Gente, eu não acredito. Andy, clipa o início pra mim, onde eu falei, e clipa agora. Alguém me explicou que eu precisava pegar aqui. Gente, o que é isso? Nossa, eu fiquei meio tonta. Gente. Tá. Vamos lá. Obrigada, gente Obrigada pelos clipes Mano, que medo, velho Nossa, what the fuck Nossa, que medo Isso foi muito bizarro Meu Deus Eu tô Eu tô meio Eu tô meio assustada Ele é grande? Você vai colocar aí? Ah Caralho Eu tô meio assustada real, velho Eu tô meio Eu tô meio Eu tô meio assustada real Eu tô Gente, o que que é isso? Tá, vamos do início Vamos fazer um milhão de papéis Não, se for Se amanhã eu fosse jogar solo Que eu juro Eu não jogaria Eu jogaria, sei lá, menina Gart aqui na stream Acabei de chegar o que rolou Como explicar Onde é que tem a serragem? Tipo assim Eu tinha um em um milhão Um em vários E eu consegui tirar o que eu queria Foi basicamente isso Nossa, eu tô Eu tô Eu tô pasma Eu tô pasma Até agora Eu quero muito esse clipe Depois, velho Tipo Cadê as fibra? Ô, faz outro Não dá pra fazer outro? Tipo Eu falei que eu tava cansada Ia parar de jogar Caso não tirasse o que eu precisava tirar E eu tirei na sorte Quem é esse atrás de você? Parece Jesus pedindo pra ser Profeta do PES 30.01 Na Bíblia Gente, o que que é isso, velho? Nossa, que bizarro, mano Que aí faz muito papel, ó Como que pode, menina? Eu tô em choque até agora É o Doron do game Querendo manter os players Exatamente Gente Eu tô Eu tô em choque Eu tô em choque Eu não acredito Tipo, meu Deus Eu tô meio Sei lá Tô com medo Eu tô com medo Ai, se eu sair não Eu vou morrer Eu não quero morrer Vocês acham que eu tô falando zoando? Mas eu sou paranoica? Eu sou paranoica? Eu fico com medo? Meu Deus, velho Meu Deus, gente Ó, deixa aí Temos pó de gema Cara, eu acho que sim Mas dá pra farmar Pó de gema dá pra fabricar também, tá? Pó de gema e espectral dust Eu sei que você não tá falando Brincando Não, eu tô em choque Eu tô Gente, eu tenho Eu tenho muito medo Eu faço Mano Gente Eu acabei de me tocar O mais bizarro O mais bizarro É que minutos antes Eu falei Sobre o negócio Da sorte Isso é um sinal De que eu vou morrer Mas eu acho Que não tem muito É, Kleber Não tem muito, não Gente Minutos antes Que eu faço mais uma mesa Pode fazer Tipo Isso é sinal Mano É muito estranho Minutos antes Eu falei Ai Vou parar de pensar Parar de pensar Acho que eu vou enlouquecer Velho No meu inventário Tem 200 papel Eu não sei Onde é que tá Pó de gema Pra ser sincera Ó Aqui tem 22 Mas eu não sei Onde tá O resto Os pó de gemas Eu tava colocando Junto com os ossos Mas quando vocês Ajeitaram Os baús Eu perdi Onde vocês Estão guardando Os ossos Então eu não sei Onde é que tá O que eu acho Que dá pra gente Fazer É fabricar É filha É dessa live Pra cama Até as 4 da manhã Não sai da cama Hoje não Eu vou acabar aqui Eu não vou nem Preparar nada Na cozinha Eu vou deitar ali Jogar contra o Ezreal E é isso Mano Tá junto com as joias Pera Tem joia aqui Pera Que joia 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 Onde Aqui Aqui Achou Tá Como fabrica Como fabrica Gerotas mágicas Amanhã é cancelado Vai ter que A Yuka ligar É Eu vou Vou ligar Exatamente Eu vou ligar Meu computador Eu vou Tomar um choque E morrer Mas eu Tô falando sério Tá Eu tenho muito Medo disso Eu tenho muito Medo Menina Tem várias Aqui Viu Como que faz Pó de gema É destruindo Gema Mas não tem Outra forma De ter Ai Eu tô Confundindo Com pó Espectral Não Releva Eu tô Confundindo Com pó Espectral Eu tava Pensando Em farmar Isso É Eu tava Pensando Em farmar Eu tô Pensando No rolê Do Do Pó Espectral Então Ó Eu acho Que a gente vai Precisar Desses impecáveis Dos outros Eu não sei Eu posso Ir farmar Prata Posso ir lá Meu Deus Douglas Ai Nossa Mano Que bizarro Enfim É Precisa farmar Prata Tá Faz assim Me dá Você tá com sete roxo Me dá o seu set Que eu vou lá E aí Toffi Você tá com sete roxo Me dá o seu Porque o meu Tá quebrando Eu vou lá E farmo prata Pera Tu não tem um resto? Deixa eu pegar Então Me dá Me dá teu set Me dá ele Ou é melhor Eu ir É melhor eu ir Com a Peraí É melhor eu ir Com a luva Mesmo Porque eu vou tá Level setenta Mas vai quebrar Não sei Não, é melhor não Vai quebrar Vai dar merda Leva de reserva O seu? Não Eu não queria pegar isso Deixa eu ver Que nível que eu fico Não Eu fico Sessenta e oito É tranquilo É Eu vou levar aqui Não Porra Fica aí Eu vou lá Eu tô falando com o Kleber Ele tá ouvindo a live Nossa gente Mas Dá Joução Mas a gente não tem os itens Tem que farm A Riolinha A música dela Tá sendo a top 1 Do Quindon Parece que ela vai ganhar Ai tomara Amiga Quem é Kleber Como assim Velho Pera Onde é que eu ia Eu ia vir aqui Nossa Eu tô meio É Ele tá digitando aqui Eu não tinha Eu tô Eu tô real Meio Nossa Velho Meio 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 Assim Da cabeça Eu ainda tô incrédula Velho Puta que pariu As duas primeiras São pra papéis A terceira Pra pergaminho Tá Vamos focar em fazer isso A gente faz isso E aí a gente vai Eu vou Eu vou de humano Será se eles me atacam? Oi Breno Vamos lá Acho que uma hora A gente chega O quê? O quê? Puxa Por quê? É normal? Por quê? Não entendi Não entendi Juro Eu não entendi Tem a forma da vovó Em a humana Então Mas as duas Não eram pra funcionar? O azar Começou aí Desliguei a internet Ele picou o Lux Mas ele joga de Lux No Wild Rift Ele joga de vez em quando Ele joga Ó Esse aqui Não acontece nada Aparentemente Ele joga de volta A Luxphobia eu amo Aliás, você tá gostando de V-Rising? Nossa, eu tô amando, amiga Eu tô com 40 horas de V-Rising só Literalmente, 40 horas Se pá mais É quando ele já perdeu a sanidade Vai com o boneco É Brainless, exato Mas ele joga de Lux de vez em quando Quando eu entro na live dele, ele tá de Lux Aí a galera vai à loucura na stream dele Ai Eu achei engraçado ontem Quando a gente tava assistindo o último game do MSI Aí ele falou Ai, eu vou dormir Eu estou com sono Você pegou ouro? Ouro é só isso aqui, ó É joia de ouro Aí ele falou Ai, eu tô com sono Vou dormir Aí apareceu um faker de Akali Aí ele falou Opa, vou não Os machos da stream dele E da loucura Eu passo mal Aí então Os caras ficam doidos lá na line Mas Yumi eu não sei Se ele jogou Eu nunca vi Que história é essa Do show do Cadê E do True Damage Isso aí é antigo, não? Menos, onde é que eu tô, né? Ah, aqui é a outra entrada Esse negócio aí Acho que é bem antigo Do Cadê E do True Damage Porque tem um pôster, né? Do negócio da Akali lá Do True Damage Sei lá Yumi do Wild Rift É o mesmo que do LoL Faz tempo que eu não Que eu não vejo a live do Chills Eu acho que é a mesma coisa É a cena True Damage Do Wild Rift Que tem um pôster no fundo Cadê a True Damage? Ah, aí, ó É isso aí Eu soube hoje Já desatualizada Ah, então Eu acho que isso aí Tem um tempinho já Que machos são esses Que perguntam Se assistem Como assim? Ah, da live do Chills, né? Ah, o... A galera... Amiga Pessoal da live do Chills Nunca esqueço lá do... Quando o Chills falar mal Do próprio chat dele Os caras lá ficam Indireta, porra Tá super acessível O preço do Verizon Tá, pô Ele tá bem barato Mas provavelmente Ele vai ficar mais caro Quando lançar Porque ele tá em early access É, o povo da live do Chills Não tem muito como categorizar, não Opa É, eles mandam lá Um direta, fofa Precisamos de serragem Mas no negócio do lado da... Você usou tudo? Tem lá, pô No negócio do lado da... No negócio de fazer madeira Tem Esse post aí do flash Acho que da cena Não tinha sido tirado Eu não sei, mano Eu nunca esqueço do sub dele Que foi mandar mensagem no chat Com badge de 3 meses E deu como primeira mensagem Porque ele via a live dele Sem chat Ai, esses mobs aqui são muito chatos Ai, esses mobs aqui são muito chatos Que Niye Demais de serra Ai, você não tem que ver Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Esses mobs são muito chato Que jogo Esse que eu tô jogando É exclamação jogo 2 O que a gente tá falando que o meu novo jogo é o Edrift Eu acho Eu adoro que é um monte de macho Usando indireto pra mim Fábula mesmo, o som do tabu, sim São vários machos, exatamente No próximo V-Ride eu vou atrás do Hora de Peixe Eu preciso sair agora pra acabar uns textos Pra ajudar no boss Tá bom, tranquilo Obrigada pela ajuda mesmo, Aladinha O foda é que eu não consigo carregar muita Será que isso aqui é pra subir Ou é pra... Não Nossa, gente, meu reputo tá muito ruim Hoje a minha garanta tá ardendo muito O foda é que eu não vou conseguir carregar Tanto prata, né? Então, mas esse TP Ó, tá começando a coisar Ó Eu não consigo levar mais Você não consegue vir aqui, não? Vem aqui Porque senão eu não consigo só, não Eu vou vir pra levar 300 e ir embora Eu limpei o caminho Entra de humano Que na entrada Na mina mesmo Tá tudo limpo Aonde Nesse negócio Os diabos Surgiu da onde Eu sei lá Eu não sei nem nada Desses bagulhos aí, não Tipo, o problema É que assim Se Essa passagem cavernosa Ela for alta Eu não sei como Sobe lá Eu achei que com o sapo Dava pra subir A gente pode ir até lá E ver se esse bagulho aqui É numa parte alta Ou é numa entrada normal Se for numa entrada normal Já corta um caminho É meme da Samira? Entendi Eu não fazia ideia Esses memes Eu não sei da onde vem nenhum Vou ficar aqui esperando Ó, achei óleo de peixe Aqui dentro De uma caixa Tô tomando dano? Aqui eu tomo, né Aqui eu tomo Mas eu consigo me curar O dano que eu tomo Tá Não, não, não O outro O outro humano Esse não Esse não É o outro É o Forma humana mesmo A velha Ele lura É o que O que eu consigo carregar É 500 O resto Eu começo a tomar dano Tomar água que eu não tô tomando É 13 13 stacks, né? O que que é isso? Ah, tá Ele tá chegando? É, só tem um outro lado, né? Não tem muita coisa da mina pra pegar mais prata Não tem muita Muito lugar mais E a Kyuri lá Com a live ligada Oi, Denis Nossa A Liz tá fazendo o termo Alguém sabe se a Luma ganhou o MD5 dela? Eu acho que ela nem tá jogando na conta lá Acho que ela tá na Smurf Olha isso, velho A Kyuri tá com a live ligada Há 30 horas Isso Todos os streamers da Twitch agora jogam isso aí Eu só gosto de jogar o contexto O contexto eu acho legal Tem uns mobs aqui na frente Ali deve ser boss Eu não vou nem entrar Mano, agora que eu me toquei O foda é que o Kleber Ele veio com a armadura A minha quebrada, né? Caraca, velho A gente tá Necessitando de ajuda, viu? Necessitando de ajuda A gente tá O que é isso? Não sei Eu não consigo pegar Ai, mano Que eu não matei o boss da skill mana Nem fodendo Não sei qual é também, não Vala Não, eu acho que Quiser ir voltando Vou lá É a velha? Não, a velha Ai, não dá nem pra transformar A velha dá a skill dela Não é ela Não é, não São duas skills diferentes Eu vou lá na frente Eu vou lá na frente Aí eu vou ver se a passagem lá Dá pra ir ou não Tem que achar um cavalo Eu matei ela E não me transformo nela Eu viro um humano Mas você não tem as duas Ô, caralho Cliquei aqui sem querer No negócio da live Mas você não tem as duas skills? São duas, amiga É essa e essa São duas diferentes Entendeu? Não E por que que eu consigo? Estranho Estranho Não sei, então Estranho Eu mandei na DM do Discord O caminho das cavernas Ô, porra Ah, tá Obrigada De grande ajuda isso aqui Ah, então dá pra entrar lá Dá pra entrar É porque não é ida e volta, né? É só ida É literalmente só ida Tô 450 Eu consegui carregar 500 Com 500 eu tomo 1 de dano Mas eu consigo me recuperar Tipo, eu tomo 1 de dano e recupero Será que a forma da vovó é coisa da DLC do lobo? Não pode ser Mas assim A forma dela eu lurei os bichos A forma humana não Entendeu? Entendeu? Mas elas têm o mesmo fundo de cor, né? Mas esses dois aqui são a mesma coisa e não Cara, eu não sei Não sei Não sei A vovó não é humana Ih, aqui em cima Eu não sei A entrada é única Mas você consegue ir e voltar sem problema Desde que você não desça Ah, entendi, entendi Ai, eu esqueço Que no meu mouse me buga com isso aqui Boa noite, Toff Até mais, querida É, ó Dá pra ir, Kleber Dá pra você entrar, mano Onde é que eu tô agora, Fanny? Ah, eu tô aqui embaixo Esse poder da vovó É, o poder da vovó Vem da Beatrice Tem um castelo aqui? Eu acho que era de algum dos subs, né? É, o poder da vovó Vem da Beatrice Porque se for Deve ser da DLC Porque eu matei a Beatrice E não tenho Ah, tá bom Tá É porque, ó Deixa eu mostrar aqui pra você Um segundo Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Ah, é verdade É É É Ela dá É, você tem que matar a Beatrice É, Kleber Ela tá uma das primeiras vilas Do mapa De cima da nossa base Aquele que tem Vários guardas É uma vilinha mesmo Não é a cidade, não E ela Ela é um NPC mesmo Ela é uma civil É, é verdade Verdade Né? Mas então Por que que ela Lura os Guardas E a forma humana, não? Porque lurou Não entendi Para de me seguir Para de me seguir Vou pegar isso aqui Isso aqui dá O pó lá Ou quando vocês Forem vendo Esses Esses Negócios Lembra de quebrar Essa pedra Com essas Esses cristais Tem que lembrar De quebrar Porque dá Dá pra destruir Fazer pó E tem algumas Armaduras E arma Que tão começando A precisar Desses Desses cristais Aí Assim Tecnicamente É uma senhora Andando sozinha No meio do nada Às vezes No meio da noite Então é meio suspeito Entendi Que jogo é Exclamação Jogo 2 Ó Eu vou deixar As coisas Que precisa No baú Da pedra De amolar Pra já Ficar aqui Vou colocar Um negócio Do peixe Aqui também Que eu não sei Onde é que eu coloco Vibra vem aqui Era poções Depende dos locais É eu acho que Você consegue usar A vovó Talvez no mapa Dela Né Eu acho que Deve conseguir Usar no mapa Dela Eu acho que No mapa Dos outros Não deve Dar pra usar É a Spectral Dust A Spectral Dust Faz com o bagulho Também Viu Ai meu Deus Vou corrigar Daqui a pouco Também Eu não sei Onde é que eu coloco Esses sangues Menina Tem um milhão Aqui Olha Tem aqui Também Eu vou colocar Nesses negócios Aqui Não Me dá um Ai O negócio É aqui Oxe Guardou Pronto Cadê Cadê Deixa eu ver Como é que Tá aqui Faz o Faz mais O sangue superior Pra diminuir A quantidade Que tem Tem que fazer Ó Deu 51 É pouco Aqui 51 Aqui 54 O que que não Tá fazendo Aqui Ai É porque Já gastou Né Pensa de pó De gema Precisa farmar Isso Nossa Vai precisar De muito Pó de gema Muito Pó de gema Muito 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 Vou quebrar E ai Mario Quase Desisti Vixe Eu vou Quebrar Os negócios Que tem Bastante Não tem Muito Né Eu vou Quebrar Todos Depois A gente Farma Porque é Mais importante Isso Agora Entendeu Eu não Vou quebrar Esses grandes Porque esses Grandes É difícil De pegar Vamos lá Eu vou Quebrar Tudo Não sei Nem se Vale a Pena Porque Dá 16 Só Né Porra Será Se eu Quebro Pode Gema Dropa Fácil Tendo Fazer A sala Para os Papéis Deixar O buff Para diminuir Mas Qual É O buff Piso Piso Da biblioteca A gente Não tem Isso Não A gente Não tem Isso Não Ai menina Eu vou Quebrar Eu vou Quebrar Não é que Tava ruim Mas já tava Me dando Preguiça Entendi Quebrei Tudo É isso Tomei Minha decisão Deixar ele Comendo A gente A gente Precisa Disso Agora É mais Importante Porque assim A gente Vai precisar De pó De gema Para fazer Spectral Dust Também A gente Não tem Spectral Dust Esse é o Foda Onde que tá Spectral Dust Eu não sei Eu lembro que Quando eu farmei Lá em cima Eu farmei Vários E a gente Ainda precisa Consertar O meu set Ó É Spectral Dust A gente faz Com pó De gema E cristal Fantasma Cristal Fantasma Eu farmei Vários Quando eu Fui lá Em cima Também Eu vou Colocar uns Lá Já E não Tô achando Que hoje É domingo Tô achando Tô achando Tô achando Tô achando Tô achando O que é isso?